Música Essa mina é safada, essa mina é gostosa Conhecida na favela como Bibi Perigosa Bibi Perigosa, Bibi Perigosa Na cama, ela é lente, segunda sentada, ela goza Oi, com a camisa do Megão, um corpo e uma sensação Hipnou logo o bugão, e me deixou é loucão Oi, vai sentar no pau grandão, ela vai quicar no pau grandão Dá buceta pro Paulo Diniz, vai sentando pro patrão Oi, vai sentar no pau grandão, ela vai quicar no pau grandão Dá buceta pro Paulo Paulo, vai sentando pro patrão Mas ela quer o seu foveiro, ela quer dar pra bandido Ela quer o 5-7, ela quer o 5-5 Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar Planisca o assalto feio, planisca o assalto foda Mais valioso que ouro, mais valioso que nota É o 5-7, deixa eu chata nossa tropa 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 Essa mina é safada, essa mina é gostosa Essa mina é safada, essa mina é gostosa Conhecida na favela como Bibi Perigosa Bibi Perigosa, Bibi Perigosa Na cama, ela é lente, segunda sentada, ela goza Oi, com a camisa do megão, um corpo e uma sensação E pinou logo o bugão, e me deixou é loucão Oi, vai sentar no pau grandão, ela vai quicar no pau grandão Da buceta pro Paulo Diniz, vai sentando pro patrão Oi, vai sentar no pau grandão, ela vai quicar no pau grandão Da buceta pro Paulo Paulo, vai sentando pro patrão Mas ela quer o Zilvo Verde, ela quer dar pra bandido Ela quer o 5-7, ela quer o 5-5 Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar Planejo o assalto preto, planejo o assalto foda Mais valioso que ouro, mais valioso que nota Nossa tropa, é o 5-7 de chota 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 Nossa tropa, é o 5-7 de chota